Olá, meu nome é Tainara e eu sou graduanda pela Universidade Federal de Itajubá. Atualmente eu faço iniciação científica como bolsista do CNPq e a minha orientadora é a doutora Simone Policiana Rosa. O meu estudo é sobre a morfologia da larva pupa e adultos da espécie monocrepidio fuscopaciatus, que está incluído dentro da família Elatirid, da subfamília Agrippinini e da tribo Oforini. Elatirid é uma família com grande diversidade e ocorre em todas as partes do mundo, sendo assim cosmopolita. Ela possui mais de 10 mil espécies descritas e são distribuídas em aproximadamente 400 gêneros e classificadas em 18 subfamílias. Dessas subfamílias, quatro têm maior distribuição, que são as subfamílias Agrippinini, Cardioforini, Nenticolini e Elatirini. Essa família possui espécies bioluminescentes, que estão principalmente dentro da subfamília Agrippinini e da tribo Pyroforini. E essas espécies possuem órgãos bioluminescentes no protórax e na região do abdômen, no primeiro segmento do abdômen, que é iluminada durante o voo. A Agrippinini é uma subfamília cosmopolita com 2.500 espécies, aproximadamente, e que são distribuídas em 120 gêneros e divididas em oito tribos, sendo uma delas a tribo Oforini. Dentro de Oforini temos o gênero Monocrepidius, que também é cosmopolita, com aproximadamente 320 espécies e a sua maior diversidade é nas regiões neotropical e australiana. Apesar de comum, esse gênero possui apenas duas larvas conhecidas, que são as larvas da espécie Monocrepidio auritus e Monocrepidio maleatus. O conhecimento dos imaturos é muito importante, tanto para a inclusão desses dados na filogenia, em trabalhos filogenéticos, quanto no conhecimento da biologia das espécies e da sua preservação. Com o início da minha iniciação científica, eu passei a coletar larvas de coleópteros em Pedralva, Minas Gerais. E encontrei essa larva nesse local aqui, e a coleta foi no dia 16 de agosto de 2020. E o local estava bem seco na época, por ser inverno, e as larvas que eu encontrei no dia estavam embaixo do esterco do gado. Então, eu cuidei dessa larva até que ela empupou no dia 31 de dezembro de 2020. E passado 20 dias, o adulto emergiu. Nesse trabalho, a gente vai redescrever o adulto e descrever a larva e a pulpa usando, a princípio, as exúvias. E, no entanto, eu estou procurando mais larvas para incluir no estudo. Obrigada por me ouvir.